Ó, eu vou deixar... Ah, para mim demorou, começou, começou Eu vou deixar sem rank, tá bom? Porque... Tô... Tô pre-sentindo a merda Ah, não, peraí, 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 peraí Não começa não, começa não, começa não, rapidinho Ô Galete, é porque tem rank, se cair pode voltar, mano Eu vi a conexão com o cara ali A minha conexão tava bem merda, não falou? Sim, sim, é melhor deixar sem Então, se pá, até dá pra eu encerrar a live e começar uma nova Uma qualidade mais baixa, pra... sei lá, né? Pera, mas... pera, o PHD, era você que tava transmitindo, cara? Não, sou eu mesmo Ah, então, então abaixa aí esse bagulho aí, porque... Tá, galera, rapidinho, vou só iniciar a live aqui E eu já volto com vocês Calma aí, cara Coloca abaixo aí, ou média, não sei Dependendo de quantos megas... Tava na média já, cara Ah, então... cara... Triste Então é melhor você não... Ah, não! Não, não tava na média não, não tava na média não Tava em qual? Tava na melhor Ah, eu entendi É, acho que não ia dar pra jogar, né? Mas... O meu tá na melhor HD Coloca Média Iniciar transmissão Sim Tá, então vou... ó, tá ranqueado de novo Tá bom? Tá, o cara não sabia que ele escrevia a peça do bagulho ali, perguntando o que que era? O que? O que? Não, cara, por que que serpents? Que bilhete? Ah, cê tá com uma granada ali no meu lugar e bilhete cai e cê ganha 500 pontos Sabia não, véi Tá, mas enfim Deixa eu ver só se a live começou aqui Tá, posso iniciar? Tem um delayzinho sempre pra começar Come rapidinho, entra no meu canal, vê se a live iniciou aí Ah, depois cê vê isso, cara Começou, começou, começou Vai falando aí, depois cê edita lá no YouTube, tem como Ah, nem tem o que eu falar, é só uma tentativa de easter egg Que eu quis deixar Gravada Não sei se é porque tá na tela de load, mas tá meio bugado ali Não, tá na tela de load Quando... quando eu fui... Da primeira vez que eu fui tentar fazer, eu peguei e tava streamando, né? Beleza Aí... Todo mundo dava pra ver e tal, né? Quando eu acabei E... tipo... Ficou... Disponível lá pra mim ver, né? Eu falei assim, ah, olha aí, ó Eu jogando lá e tal, ó Como é que foi procurar A Activision tinha... Tirado o vídeo do ar Estou ouvindo você Foi você que eu vi os meus sonhos Sério? Pô, já pegaram pro Mengador, pegaram a porra toda, ó Deixa eu tirar do tático aqui, rapidão Cara, na teoria eu estou com lag, mas... Então, para de streamar, velho Na prática, não Ó, eu deixei de ranquear Cara, tem que ver o risk detection As vezes cê tá só com risk detection, bugado É cara, cê... É que eu queria deixar muito gravado aí, sabe? Porque... Não sei se é um bug do SharePlay, mas... Você... A voz dos outros é muito baixa, tá ligado? Aí não daria pra eu gravar um vídeo normal Mas... cara, cê precisar Eu vou deixar na menor qualidade, na moral Pera aí, para, para, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Parou de matar Ah, tem um zumbi daqui Pera, calma, para de matar, para de matar Calma, cara, eu tô olhando aqui os zumbis, tá ligado? Ô, eu peguei o bilhete... Vamos lá Achava que os contratos malignos fossem assinados com sangue Ah, também não sei Ó, os bichos, os bichos aí Onde é que é o bilhete, cara? Até hoje eu não sei Ah, depois cê me mostra, velho Eu também não sei, não Vamos ver, vamos ver É, vai fazer todo mundo junto mesmo? Sim, todo mundo junto 500 pontos para cada um, filho É, alguém gira aqui embaixo e o resto fica lá em cima mais fácil Eu vou lá em cima, tô um pouquinho lagado Cara, só mata uma bruxa aí, quer dizer... Ah, a gente vai ter que matar só dois spawns, cara Não, faz só uma ou duas no máximo Ó aí, o cara subindo, o cara subindo Olha esse level spawns, velho Putz, o zumbi tá aqui, velho Zumbi tá aqui Atrás Ah, boa Cabum aqui, pelo amor de Deus Não, pega, não pega Não, pega, não pega Quem pega o minhão com angostoso aí Cuidado Ah, merda Só então vocês terão os feios para os custos Cara, só até hoje eu não sei aquela mãe de você Vamos pelo que nós, vamos pelo que nós Vamos pelo que nós Ou, não, não sei Vamos pelo que nós Vamos pelo footlight, sei lá Footlight eu sei ativar tudo de uma vez, cara Você sabe abrir o portal lá Cara, você tá muito lagado, Alex Quem não tem AKN e tudo mais, então Então vai, abre a primeira quem tem menos Ó, você sabe abrir o portal, né Eu sei, você abre tudo Boa Então, então Vai Calma Fecha a porta Pior que eu tô lagado, tô com medo de fazer merda Mas vamos lá Mano, para de transmitir Para de transmitir Não, não abre essas coisas Não abre os pós não Espere ficar roxo Você tá transmitindo aí Eu tô sentindo que vai dar bosta Pela sua conexão vermelha Ah cara, sei lá É Só abrir as coisas, ó Pode crer Ligou o perk? Liguei Quer dizer, acho que eu liguei Ó, se alguém ou... Ué O perk não tá ligado por algum motivo de... Judas Se alguém aí tiver lagado... Não sei se for lag... Tá, a gente... Cara, calma aí, deixa eu fazer uma coisa e ver se melhora aqui Desliga o wi-fi de celular, de tablet... Melhorou, tá quatro barras O problema é que tem tipo... Minha avó... Minha tia-avó... Meu primo... Tá, é o cara que tem que falar... Não começa ainda... É, ó... Desliguei o wi-fi de celular, já tô com três barras... O Galete, tá dando umas três barras ali, velho Senhora Mas tá de boa aí? Pode ir Agora eu... Agora o teu menino tá duas, tá uma não Já melhorou um pouco Hum... Então... Pera... Tá todo mundo... Qual a chance de dar... Qual a chance de dar merda, né? Mas vamo lá Ó, não atira nos meus bichos aqui, eu vou ficar só rodando com eles Isso aqui vai dar uma merda bem gostosa Só não matar os bichos Ah, agora hit detection... Ai... Morri Tem gol Ai, caralinho, voador Não, agora a gente... A gente detecta que não tá... Mais de boa Antes tava um pouquinho mais bugado Não vou desistir Pera, 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 pera Ó, pera, pera Deixa eu tirar uma cabeça do boss Pera aí Cara, vamo... Quem tem menos ponto atira Pega o double point e atira Pega o double point e atira Pega o double point e sair atrás de você Ou é, o Rodrigo Não sei Tô perdido Sai daí, sai daí Caralho, bicho Ó, quem tem seis centos aí Deixa eu estourar um agora Deixa eu estourar um Somente assim podemos subir Eita, o vumbi foi pra quem tá ali dentro Agora é trabalho Vai 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 Paca essa porra Meu Deus Cuidado, velho Cuidado, velho Ah, putz Mago Earth tá ali do lado Amigo... Mano... Pelo amor de... Deus Vamos pelo bonde Vamos pelo bonde Vamos pelo bonde Vamos pelo bonde Não, não, não Não, não Não, não Não, mas a gente chama ele de boa É que nem o... Mas pra você chamar você vai gastar mais 500 e pra aí mais 500 não adianta nada Não, não Você chama e depois ativa de graça Quando você chama e você vai ativar de novo ele fica de graça Então não vou comprar arma agora não Não sei se... Ah... E pra onde vocês vão? Eu não vou comprar, velho Eu vou pegar de pistolinha Se eu for comprar, vou comprar aquela A Helikar ou a RH5 Dá pra segurar de boa Tem um round 6 ou 7 Foi eu Pra onde vocês vão agora? Ô, vocês vão... Vamos fazer a cabeça de mágoa pra esse easter egg Pelo amor de Deus Vamos pro até front Pra ter um cara avulso ali sozinho Não, pode ir, pode ir Não, sobe aqui filho Alguém sabe o que que eu... Vai ter que abrir uma porta de... Ou, é o seguinte Vai ter que abrir uma porta pra pegar uma parte lá Não vai... Eu vou ir Não, não vai É, também Alguém sabe porque que tá hitback aqui no trem quando tu dá facada? Na porta de trás aqui Ah, isso eu percebi É um bug estranho Tipo, como se você tivesse dando facada naqueles bichos voadores Mas, enfim Tá, eu ativo... Ah, ativar Ah, já olha o cima da espada aí Ah, é de graça, não esquece Pois é Ah, é verdade Simbolo, simbolo, simbolo Simbolo Dois Tá Eu acho que vai ter nesse lado aí É, desse lado É, desse lado É tudo agora pro mesmo lado É Um Dois 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 Calma aí, rapidinho ou abre essa porta aqui ou abre lá em baixo deixa que eu faço isso daqui tá qual porta que abre tem que abrir essa daqui acho que abriu a porta viu ah tá ou calma aí rapidinho me dá cover dois segundos e aí e aí e aí e aí O gelagem de boxe Essa salva Isso é familiar Tá, voltei Barulho Pior que tá um puta do calo do caramba Se eu levar ventilador vai fazer maior barulho Meu ventilador não pode bater Não pode Ah, mas ele bate no microfone Cara, acho que eu vou comprar Acho que eu vou comprar Coisa lá Como é que vai funcionar aqui? Vai, deixa que eu rodo Eu vou ficar aqui em cima Vai, vai, vai Então tá, reiniciei Claro Seres estranhos de outro mundo Nós invocamos a tua presença de novo Puta merda Vai atrás, atrás velho Vermelho Ah, morri velho Morri também Eita 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 Morre mesmo Só corre Ah Esse ritual do waterfront É um pul pra fazer Ah, é que tem isso É Sendo que eu faço solo Se é pra eu morrer pra fazer ritual é esse É Vou pegar o coiso aqui Pega aí Bora lá pro pênis Tô bom Tô bom Tô bom Tô bom Uhum Um ferme deve ser levado ao local sagrado Só então vocês terão os meios para expulsar a horda Este não é resto Local sagrado Tem um verbo Algum verbo com o outro vem atrás dos filhotes Quatro devem ser goletados Cadê o outro canal? Não, faltou um Não, faltou Tô e ativando, beleza Ah, pode ter A seabra pode E se tu tivesse ponto? Tem... Três mil e pouco Cala esse aí É o galete Galete Oh, olha o símbolo da espada aí Tô Tá Quatorze Cê decora por número, né? Ah, eu decorei, cara Cês precisavam Eu sei que um... É dois Normal nada É... Uma setinha com duas bundas Duas setas normais Galete Galete Abre lá, Galete Que louco Corre Galete Abre aí É Não, 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 não Deixa... Ah, achei que era... Não, esquece Olha o cara no troço Olha que bugueiro Que cara, gente Consertaram essa porra no último patch? Que porra Que cê tá fazendo? Como é essa? Tem como ativar daqui de baixo, só que acho que eles consertaram no último patch Puta, mano Não, ativou sim, ativou Nossa, ué Nossa, fudeu, não vai dar tempo Tá aí, a estátua da espada, velho Abre a... Aí Não vai dar tempo Abre aqui o negócio A caixa Caralho Tá Tá, vamo fazer o próximo round Nossa Fala um de já Puts Cara, mas ativou sozinho então, cara Porque tipo, eu nem taquei choque E não apareceu o símbolo de choque Aparece realmente Ativou, mas cê não teve o ataque Eu ativou sozinho essa porra Não, tá, nem sei lá É, alguém... Não, ninguém tem mais a besta, né Deixa que eu abra, deixa que eu abra as puxas, deixa que eu abra Ah, então, ó Já liga o perk Liga o perk aqui E abre a caixa Deixa que eu possa, filho Ah, então faz o Leo, vai Vai lá, vai o Leo Mas eu acho que isso Não adianta eu parar o símbolo da espada também É, mas a gente já tava pensado A gente já viu o símbolo da espada Vai lá, não Vai abrir a espada, né O símbolo da espada eu sei O símbolo da espada faz que bobo Ó, abri a fenda Cuidado que tem lá embaixo Ah, não Cuidado Cuidado pra não vir cabô, hein Nossa, vem isso aqui, ó Montar o escudo, já Ah, não, nem na peça Deixa eu montar o escudo Só montar, já abriu Nossa, ó Na moral, eu quero entender o que aconteceu ali ainda Na moral É, o Hit Detection tá bem bombadinho Pelo amor de Deus, cara Segundo o zumbi Não tem nenhum comigo Não tem nenhum comigo também não, hein Ah, você tava comigo, eu matei Que porra Tá, tem um zumbi aqui embaixo comigo Pode matar todo mundo Vou montar o escudo aqui Não, não, deixa eu montar, deixa eu montar Deixa eu montar Deixa eu montar Não, não Aham É, o meu falta acho que seis, né Eita, porra Não tá com granada, velho Tá, é, vamo, vamo lá, já peguei a peça Tá, calma aí Tô subindo Eu já abri todas as fendas Tem zumbi contigo? Opa, tem um zumbi aqui Tem, tem um aqui embaixo, cara Aqui em cima Pra fazer todo mundo junto Ou ficam de fora mesmo? Ó, morreu daqui de cima Mataram daqui de cima É, peraí, peraí Tinha lá, ué Calma aí, calma aí Não mata ninguém mais não Que o zumbi desapareceu aqui Ah, tá aqui Tá aqui Tá aqui Ah, calma aí Deixa eu ir buscar ele Ah, vai fazer todo mundo junto ou... É, todo mundo junto É mais rápido Ganha mais pontos Vai mais rápido Todo mundo ganha 500 pontos Tá, sobe lá em cima Olha, deixa eu estourar uma cabeça do Margo Que aí todo mundo já consegue pegar o Jager também Tá, eu tô aqui em cima, cara Pode iniciar Puta merda Eu não sei que daqui eu tava ligando aqui em cima Cuidado, é duas sacadas, cara Pode crer, né Pode crer, só por isso aqui Eu vou tentar segurar o zumbi aqui Pra ele não subir Jack! Estou te vendo Que porra tá acontecendo? Deixa eu estudar uma nisqui Me ajude! Por favor, Jack! Você é meu parceiro! Puta Tem que aí Pode ficar matando, velho Ó Pega aqui ó Deixa eu matar o boss Deixa eu tirar a cabeça também Deixa eu tirar a cabeça também Deixa eu tirar a primeira Deixa eu tirar a primeira Calma, cara Tanta violência, velho Somente assim Poderemos impedir a destruição do nosso corpo Ó Tô aqui indo fazer a rua Tá Deixa eu tirar uma Deixa eu tirar uma Mais seta e não é pra baixo Tá bom? Porra Já pegaram todos os pontos aqui do super Porra É, duas setas normais Uma seta com duas bundas E duas setas com duas bundas E uma seta normal no meio, né Eu que achei É, deve ser É, enfim Acho que caiu É Uma seta Oh Caralho Regra do caralho Foi, foi Vai lá, vai lá Vai lá Vai pra cá Já vou colocar aqui embaixo Ativou o idol Line, cara Tá bem no bradinho Não, pera Vem como eu pensava Sim Sim, sim Abra a porta aí Não sei se deu tempo de ligação Estamina Mas Cadê ó É que não aparece a corzinha ali do Do Tá, pera aí Segura um zumbi aí Vou ir lá comprar um zumbi Agora todo mundo joga com o nego que sabe fazer tudo certinho, cara É Só o problema que eu tô com um Ligeiro, velho Você encerrou a live? Não Cara É Se você vai cair vai perder o super Vai demorar pra isso Ah Sei lá, cara Agora que eu já iniciei ia ser chato De nada assim Claro que não Quem tá assistindo? Hum Não passa a minha ideia também É Alguém liga o Jaguar É 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 também. É, pra mim tava marcado um, mas foda-se. Tá, peraí, já tô todo mundo ligando o Wi-Fi do celular aqui já. Não, falta um, falta um, falta um. Ó, já subiu o trem de conexão. Ah lá, viu? Que? Ah, nem sei. Ganhei, ganhei 500 pontos aqui. Vou matar um dos zumbis? Não, vai correr. Não, vai não no round 2. O cara no round 1 já em, tipo, demônio. Ó, glitch, hein? Se liga no glitch, ó, o glitch, ó o glitch. E morreu. E bateu. Entendi. Entendi essa música. É. Eu tô sem o som de música, então não problema. Ele fala exatamente isso, ele fala. Lindo, lindo, duro, 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 duro. Ah, não. Ah, tá vendo? Tem que roubar muita coisa. Veio um cara aqui. Ah, né? Ô, e o cara usando o boost do speed down, condenado. Vocês tem a barca que eu procuraram lá. Vou matar a cabeça, tirar a cabeça. Eu e o... não sei lá, mas como que é isso. Será que arma é essa? Ah, é a... Fá. Ô, sabe qual que é a arma preferida do Rodrigo, velho? Ah, é o zumbi. Pra porra. Não, mas ó, vocês sabem qual que é a arma preferida do Rodrigo? Não. É a Faro. Ah, que graça. Nossa. Eu demorei um pouquinho pra ver dentro de vocês. Que burra. Ah, 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 aah. Onde é que tá meu remédio? Olha o cara na fúria ali de modo beast, mano. E ativa as caixas de repos. peraí peraí agora é agora a cabeça do galete e o cachorro não para de latir e dá uns cabos mata essa porra cadê ele? o galete, ele já teria matado ele tá aqui embaixo, ele já tá em poseiro tá, não acertei nenhum tiro é legal, o galete chegou, o galete chegou mata aí o jogger tá em put light né sim tô tentando sair tá, vai ter mais aqui, tem mais alguma coisa pra fazer tem, a espada a espada é o meu apple eu tô no waterfront aproveitar que aqui é complicado já fazer muito light mesmo oh, quem tiver no waterfront pera, já abriu o portal? já o waterfront tá tudo aberto vocês tiverem ouvindo um barulho de ventilador aí mesmo tá bom nossa uma coisa que ia ser troll agora é em round de baixo enquanto tá fazendo a espada é ser o chiclete que todos os zumbis vêm pra você eu tô no waterfront eu tô no waterfront o waterfront não dá spawn de ninguém se os amigos faz três status e você tá na de waterfront é, a gente tá de waterfront aqui eu sempre começo na de waterfront mas agora eu não tô com paciência eu começo pelo waterfront que é mais complicadinho de fazer tá ligado aí ah, eu acostumei com o spawn daí não acho difícil pois é, eu fumei também mas tipo, aí deixa por eu deixa abrir o whiff por isso, tá ligado? que não é fácil, não tem p-hand ó ó peguei um como que eu matou meu fulgão? ele só cometeu peguei o cabulgão de sail show sail? peraí eu vou lá comprar o jogue rapidão cara, eu preciso urgente do do fumigador ó, eu por mim você pode usar o sail agora pelos outros eu não sei não, peraí, peraí, peraí não, por enquanto eu acho que não vale a pena claro que vale agora, cara a gente não tá precisando de arma eu acho que sim é mais fácil pegar uma arma agora daqui a pouco já é, tem zumbi com vocês? não só procurar um comigo pô, acabei de descobrir que você consegue tacar granado no beast mode ou então foi um bug muito louco o que aconteceu? não, tá aqui uma granada no beast mode ah beleza caralho, eu não tô achando o migador não vai poder matar o zumbi ou não? não, não mata ele não ativa o chiclete, peraí, ativa o chiclete de sail daqui a pouco calma, eu tô procurando pro migador ah, achei aqui ativa logo aí o sail tem 3 sail tá todo mundo perto de uma caixa eu tô colado da caixa ah, então deixa eu chegar em uma caixa aqui pode ativar? pode, pode, deixa eu chegar pode comprar de boa comigo o zumbi tá aqui o rio a vk e o contrabandista a terra boa aqui bazuca olha só a gente até pode fazer a cabeça do a a massa do marco meu deus ai o 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 calma o 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